Este ano o regente, a meu ver, e do método que eu utilizo, que é o método da Estrela dos Magos, é Vênus. O regente é Vênus. E Vênus por si só é um planeta com uma energia feminina, é um planeta que rege o equilíbrio, o amor, as parcerias, a paz. Tem a ver com a sensibilidade. Exatamente, também sensibilidade, sensualidade, paixões. E vai ser, sem dúvida, um ano marcado muito por estas características. Pode até representar o fim de guerras, o fim de conflitos. Ai, era tão bom. É, pode representar mesmo um ano assim de fim de conflitos. O que não quer dizer que não poderão haver intensificações das guerras de um lado e do outro, mas eu acho que é para um fim maior que poderá ser este ano. Porque normalmente, quando temos um ano regido por Vênus, temos fins de regimes totalitaristas e etc. Ou seja, há aqui a propensão a uma maior paz. Ou seja, pode acontecer uma ou outra coisa ainda durante, mas com esta finalidade. Eu acho que sim. Ah, era? A meu ver sim. É um ano também em que... Oxalá, vós. É um ano também em que as mulheres e as pessoas jovens, que é regido muito por esta energia de Vênus, ganham aqui algum tipo de destaque. Não se será de todo admirar que venham aí novos talentos, novas caras, jovens ou mesmo pessoas do sexo feminino, que ganhem algum destaque ao longo do ano. Também é muito relevante aqui nos anos de Vênus. É um ano também que a arte, a parte da representação, da música, filmes... Está tudo ligado àquela parte da sensibilidade, não é? Exatamente. Vão ganhar aqui também uma nova cor. E é provável que aconteçam aí projetos incríveis, tanto a nível da música, como de cinematográfico, por aí. Vênus. Vênus também nos rege aqui, a nível pessoal, a nossa parte amorosa. E isto vai estar muito ligado ao que é que este ano vai representar, que é... Este ano representa um seguir as nossas paixões verdadeiras. E não só as românticas. Vênus simboliza as paixões, aquilo que nos apaixona. Pode ser o trabalho, pode ser um hobby, pode ser mesmo uma paixão romântica com uma pessoa. No fundo, aquilo que nos dá prazer, que nos faz feliz. Até porque Vênus, a palavra dele é também prazeres. E este ano vamos ter muito, assim, um ano em de seguir as próprias paixões. Independentemente de tudo, não é? Ou seja, Vênus tem esta característica, assim, de harmonia e de paz. Mas ao mesmo tempo, quando algo não está bem, não é? Por exemplo, há relacionamentos de apego. Em que nós ou mantemos um emprego só por manter, ou mantemos uma relação só por manter. E o que Vênus faz é fazer-nos questionar o que é que realmente nos apaixona. Faz sentido, não faz. Exatamente. Aquilo que nós vemos aqui, Vasco, tantas vezes, que é às vezes mudar, procurar aquilo que nos faz feliz. Exatamente. Eu acho que vai ser um ano que, tanto a nível pessoal, como a nível coletivo, é a procura daquilo que nos faz feliz. A autenticidade.